E deixa eu adivinhar, o rolê acabou e você quer me ousar E deixa logo eu te informar, o brinquedo quebrou, hoje não vai rolar Nós tenta buzinar aqui no meu portão, é que a minha garagem tá abrindo sozinha Só me procura na falta de opção, mas a chave reserva tá lá na caixinha Você não vale nada, 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 mas faz amor gostoso com carinha de safada Você não vale nada, 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 adoro o seu love misturado com cachaça Você não vale nada, 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 mas faz amor gostoso com carinha de safada Você não vale nada, 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 adoro o seu love misturado com cachaça Mas tenta buzinar aqui no meu portão, é que a minha garagem tá abrindo sozinha Só me procura na falta de opção, mas a chave reserva tá lá na caixinha Você não vale nada, 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 mas faz amor gostoso com carinha de safada Você não vale nada, 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 adoro o seu love misturado com cachaça Se love é bom, imagina misturado com cachaça Em nome de JL Produções, alô Josézinho Cê não senti saudade, cê morre Eu tive uma crise, você é nove Diz que não senti falta, mas é só me ver Vai cachorrão Alô Carol, alô Valdi, tia KK Galera, meu patrão fez carinha bem irrespeitável Eu sei, eu sei Caique Cidia, a qualidade dos paridões Já foi pra balada, já encheu a cara Beijou na boca, não deu, o beijo não era o meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando me superar a força Cê não senti saudade, cê morre Eu tive uma crise, você é nove Diz que não senti falta, mas é só me ver Esquece de me esquecer Cê não senti saudade, cê morre Eu tive uma crise, você é nove Diz que não senti falta, mas é só me ver Esquece de me esquecer Já foi pra balada, já encheu a cara Beijou na boca, não deu, o beijo não é o meu Cuidado pra você não ficar louca Tentando me superar a força Cê não senti saudade, cê morre Eu tive uma crise, você é nove Diz que não sente falta, mas é só me ver Esquece de me esquecer Cê não senti saudade, cê morre Tive uma crise, você é nove Que esquece de me esquecer Eu sou o Embajador, meu amor